Oi, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha história dentro da caminhada do autoconhecimento. Eu já aviso que eu tô gravando esse vídeo de improviso e sem roteiro, então se sair algum errinho ou outro faz parte do jogo. Eu saí de casa muito cedo, então eu acredito que esse fato de eu tentar ser independente me encaminhou a buscar esse caminho do autoconhecimento desde nova. Em 2015, 2016, eu estava cursando o técnico em estética e foi o meu primeiro contato com algumas terapias no fato de eu estudá-las, como aromaterapia, floral. E eu já me apaixonei ali, adorei a parte de massagem, essa parte mais de cuidado terapêutico mesmo das pessoas. E ali eu concluí alguns estudos e eu pensei que seria o que eu gostaria de fazer mais pra frente, como o meu trabalho diário na vida. Em 2017, eu tive uma oportunidade de trabalho e eu decidi que seria o ano do trabalho, de dedicação ao trabalho. E eu trabalhei muito, trabalhei bastante, passei por várias coisas, muitas e muitas horas de trabalho. E eu não me arrependo do que eu fiz, mas foi um ano muito cansativo e muito exaustivo. E então eu cheguei em 2018 esgotada, tanto fisicamente como mentalmente. E daí nesse período eu comecei a procurar algumas coisas a respeito de autoconhecimento para agregar naquilo que eu já havia estudado lá no meu curso técnico. E nessa época eu conheci a Gisela Valim, que eu acredito que todo mundo conhece, porque normalmente ela é a porta de entrada de muitas pessoas para o autoconhecimento. E eu me identificava muito com o que ela falava, com o que ela explicava, as histórias dela. E eu tinha uma época, na época, uma amiga que também gostava muito dela e a gente trabalhava junto. Então a gente começou a compartilhar muitas dessas coisas, dividir sobre esses assuntos. E daí ela descobriu que a Gisela era a terapeuta de teta healing. E que na época eu não fazia ideia do que era, porque eu nunca tinha ouvido falar. E daí essa minha amiga sentiu o chamado de fazer o curso de teta healing. E mesmo não tendo feito... Gente, é a minha gata, tá? Mesmo não tendo feito nenhuma sessão, ela sentiu uma vontade muito forte de fazer esse curso, né? E daí eu falei pra ela, vai e faz, né? E vê como é que é e depois vem aqui e faz comigo. Aí, mais ou menos nessa mesma época que ela foi fazer o curso do teta healing, eu tive a oportunidade de fazer a minha iniciação no reiki Uzoi. Então foi o meu primeiro contato com essa questão de trabalhar as energias mesmo, né? Foi uma iniciação maravilhosa, tive uma experiência muito legal naquele sábado. E daí eu decidi que eu gostaria de fazer mais cursos relacionados a esse mundo holístico. Em janeiro de 2019, eu fiz o curso do reiki shamanico estelar. Que ele tem... É o reiki, né? Mas ele tem baseado na conexão com os shamanos e antepassados e também com seres estelares, que são os arcturianos. E também foi uma experiência muito legal. Nesse curso eu recebi o mestrado, fiz todos os módulos, né? E foi muito, muito interessante. E daí a minha amiga fez o curso do teta e fez algumas sessões comigo e... Nossa, eu fiquei assim, achei sensacional, porque eu fiz, sei lá, uma ou duas sessões com ela e mais coisas que eu pesquisei e assim eu pensei, nossa, eu também quero fazer. E aí surgiu a oportunidade de fazer esse curso aqui perto da minha região, na cidade do Itajai, que fica mais ou menos uma meia hora daqui de Itapéu. E foi um final de semana bem intenso, porque além do meu trabalho normal no escritório, eu também sou cat sitter e naquele final de semana do curso do teta eu tinha uma gatinha pra atender. E eu tinha alguns horários que a dona dela queria que eu fizesse, então eu tive que me desdobrar, assim, sabe, pra fazer tudo. Mas eu não me arrependo, foi maravilhoso. Eu passei sexta, sábado e domingo indo pra Itajaí. E foi de muita conexão e muito aprendizado, sabe? Como eu já cheguei lá sabendo algumas coisas a respeito da técnica, eu pude tirar dúvidas e fazer umas perguntas, assim, um pouquinho mais avançadas que as minhas colegas. E eu também pude explicar algumas coisas pra elas. E daí eu percebi que esse trabalho terapêutico era uma coisa que eu gostava muito, né? E, então, eu senti que, assim, mudou várias coisas na minha vida a partir daquela época. Muito mais mudança interna da minha consciência com as coisas do que, assim, na vida externa mesmo, né? E daí eu decidi que eu queria entrar de cabeça mesmo nesse mundo e estudar mais e mais e mais. E umas duas semanas depois que eu fiz o curso do DNA básico, surgiu a oportunidade de entrar num grupo de WhatsApp, que se chama Troca Teta, que foi a querida amiga Lígia que criou e eu agradeço muito a ela. E é um grupo só de Teta Healers. E foi lá que eu aprendi muita, muita coisa, assim, que realmente eu evoluí no meu aprendizado, que apesar de não estar, assim, praticando frequentemente, o fato de conversar com elas e de ter essa troca, assim, de conversas mesmo, né? Foi de muito crescimento pra mim. Porque daí lá tem pessoas que tinham mais cursos, assim, estavam mais avançados na técnica, tinha gente que estava chegando, que a gente ia ajudando. E assim a gente foi crescendo muito. Eu ainda estou nesse grupo e eu sou muito agradecida por ele, porque além de ampliar o meu conhecimento dentro da técnica do Teta Healing, eu ainda ganhei amigas muito queridas. E também fiz trocas muito legais, trabalhei questões minhas, assim, pessoais, que realmente me ajudaram a evoluir, a criar e entender, criar consciência e entender por que as coisas aconteceram na minha vida e trabalhar nisso pra que eu pudesse resignificar mesmo. Não digo deixar pra trás, mas entender o que aconteceu e seguir pra frente, entendeu? Tocar a minha história pra ser a pessoa que eu realmente desejo me transformar. E aí, desde esse curso, eu já fiz vários outros cursos. O ano passado, de 2019, foi o ano dos cursos, porque eu comprei e adquiri muitas coisas, li muitos materiais, pesquisei sobre outras técnicas, como radiestesia, como tarô, que é uma coisa que eu estou estudando atualmente, que eu estou gostando muito, né? O tarô terapêutico. E daí também foi onde eu tive o contato com as mandalas, que foi uma coisa, assim, um estudo que realmente me tocou e que casa com o que o Teta apresenta e com as outras filosofias também que eu gosto e pretendo estudar mais. E, desde criança, eu sempre tive muito contato com o trabalho manual. A minha mãe me ensinou a fazer crochê. E eu passei boa parte da minha vida fazendo crochê. E teve um tempo que eu fiquei mais afastada, mas aí, quando eu saí de casa e vim morar aqui na região, teve uma época, assim, que foi um pouco conturbada, assim. E daí foi a época que eu voltei a pegar os trabalhos manuais para fazer, né? Eu digo que o crochê, para mim, é a minha meditação ativa. É o momento que eu estou pensando nas minhas coisas e estou ali me autotrabalhando. E aí, por coincidência, eu conheci o Instagram de uma moça de São Paulo, que é a Pri, que o Instagram dela se chama Moraria Atelier, e ela faz mandalas fantásticas de crochê. Ela tem todo esse trabalho também das mandalas. E eu me inspirei demais nela. E aí, eu decidi que eu queria botar isso para fora e compartilhar com as pessoas. E, assim, primeiro, o meu intuito era só produzir e vender as mandalas. E fazer um trabalho terapêutico junto com o Teta, né? Que é fazer uma mandala terapêutica direcionada para o que a pessoa necessita naquele momento, né? A partir de uma consulta, enfim. Mas, aí, conforme eu fui postando e fui conversando e também fui, assim, entendendo o que eu queria fazer, eu percebi que o meu desejo mesmo é compartilhar essa jornada que eu estou passando. Então, esse meu Instagram agora, ele vai ser para compartilhar essa jornada com vocês, né? Porque eu também não sei tudo e eu estou aprendendo e eu acho que o compartilhar ajuda muito, porque eu também aprendi muito com outras pessoas. Então, é isso. Esse Instagram está aqui hoje para compartilhar a minha jornada, para compartilhar as mandalas que eu faço, para falar do Teta Healing e das outras técnicas que eu estou estudando. E eu realmente espero que isso seja de ajuda para alguns de vocês, que vocês consigam se conectar e identificar com o que eu estou falando e que isso o agregue na vida diária de vocês, na forma que vocês estão trabalhando seu autoconhecimento e sua conexão. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui acompanhando o meu trabalho e eu quero dizer que isso aqui é só o começo, que eu espero que ele cresça e se torne muito maior. Então, obrigada por ouvir esse vídeo, que eu já sei que ficou longo, mas que eu sentia de falar exatamente dessa forma como foi, bem espontânea, com a minha gata miando aqui no fundo. E é isso. Obrigada por me ouvir. E se você quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Se você quiser conhecer o meu trabalho com as mandalas, eu também estou à disposição. Obrigada.